Fala amigo do Boston, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje Muita gente me pergunta Lucas, como é que é o processo Para ver se o barco não entra água O controle de qualidade, essas coisas de vocês Isso realmente é importante Mostrar para vocês, então hoje eu vou estar mostrando Aqui no vídeo como é que a gente tem este Controle de qualidade, entendeu? Então bora dar uma olhada Então amigo da Batista, antes de eu começar A falar aqui do controle de qualidade Eu peço para vocês, cliquem em curtir Isso ajuda demais o canal, tá bom? Você verifica aí embaixo se você é inscrito, porque eu faço Diversos vídeos aqui, que algum deles pode ser Do seu interesse, por exemplo, fiz o review Dessa embarcação aqui, vai ter testes E tudo mais, beleza? E também lembre de comentar alguma ideia de vídeo Porque isso aqui, por exemplo, foi uma ideia de vídeo Que fizeram, e eu tento pegar as ideias Amadurecer para ficar de maneira mais didática Possível, tá bom? Então vamos estar falando hoje sobre controle de qualidade O que é o controle de qualidade de uma embarcação, Lucas? Lucas, vocês testam toda a embarcação? Não! Como assim, Lucas? Você não testa toda a embarcação? Gente, a gente não testa toda a embarcação Porque a gente tem embarcações, por exemplo Que são feitos modelo padrão Olha que engraçado A gente tem ali do outro lado Estamos colocando uma carga De várias canoas, entendeu? Que são modelo padrão Ou seja, já possui o corte Já possui o design Já possui a sua navegação Pré-definida Nós já sabemos Já foi testado Posteriormente a sua navegação Já foi tudo isso testado É um modelo padrão Que não tem diferenças Do seu projeto original Agora vamos pegar projetos personalizados Por exemplo, isso aqui é um projeto personalizado Mas como funciona a personalização Para a gente ter este controle de qualidade Entendeu? Por exemplo, a gente vai pegar uma lancha Como é que funciona essa personalização, Lucas? Você fala que as suas lanches têm um diferencial Que são personalizadas e tal Sim! Elas têm personalizações Por exemplo, na parte interna Que pode ser feito Um banco um pouco maior aqui Uma plataforma um pouco menor aqui Um comando um pouco mais para trás Tudo isso Mas O que que acontece? Elas seguem um padrão de casco Aqui, ó Um padrão pré-definido De casco De corte De design De angulação Tudo pré-definido Que a gente já Com o tempo Conseguiu verificar Entendeu? Com o tempo Isso já foi construído E lembrando Nossas embarcações também Evoluem com o tempo Já tem Se você pega uma embarcação Uma lancha nossa mais antiga Parecia mais com um bote E foram melhorando o design Melhorando Colocando mais engenharia no casco E por que que eu digo Que elas são personalizadas E olha Meu Deus Que preguiça ali E por que que eu digo Que elas são personalizadas Mas Não precisa todas Passar por o teste Porque como eu digo Para vocês Não se muda O principal Que é isso aqui Essa parte De corte De fundo E de angulação Tanto que o pessoal Até fala Lucas Meu Deus Você mostra a fabricação Do barco E tudo do zero E aí Gente Fabricação Mostrar colocando Perfil aqui no lado Colocando travesso Colocando soltando Essas coisas Isso aí é bom Mas isso aí Não adianta Não adianta você pegar Um barco desse por vídeo E tentar fazer igual Que não vai dar Tá bom Chega de enrolação Agora Qual que são os controles Que a gente faz De qualidade Logicamente Um barco Deixe aqui A gente quer verificar Se entra água Num barco desse Sim Todo barco A gente vai pôr Para teste No rio Para verificar Se está entrando água Não Nem todo barco A gente vai verificar No teste Se está entrando água Mas ele passa Mas ele passa por Algumas inspeções Antes Tá bom Então vou mostrar lá Algumas inspeções Que passa Por exemplo De uma canoa Simples Até ela estar sendo Embarcada ali Do outro lado Na chuva E a gente sabe Que ela não tem Nenhum problema Por exemplo Vamos pegar Essa canoa aqui A embarcação Toda embarcação Ela possui Na união dela Do fundo Com a lateral Nossa Um cordão de solda Tanto um cordão De solda interno Ou seja A gente solda Por dentro Aqui Como um cordão De solda externo Tá vendo Aqui ó Solda externa Aparente aqui A solda Entendeu Então Toda a embarcação Ela tem tanto Um cordão Externo Como interno Tá bom Isso aqui Pronto Como interno E logicamente Lucas Pode ser Que falte Um cordão De solda Que ele Fique falho Como é Que seria Verificado Caso esteja Adentrando a água Na embarcação Bom A embarcação Ela vai Lá pra pintura Que eu vou mostrar Pra vocês agora Aqui por exemplo Eu tenho uma embarcação No processo De pintura Que ela vai Começar Por exemplo A ser lixada E o processo Que a gente utiliza Também pra inspecionar É quando ela é Lavada Sim A embarcação Ela é lavada Pra receber Os produtos Da pintura E essa lavagem Que ocorre É também Logicamente Lá no processo De solda Tem que verificar É um processo Visual E aqui já Digamos que é um processo Visual E de teste Porque Quando você começa A lavar a embarcação Desde o bico de proa Até o final A gente começa A fazer as inspeções De solda Começa a verificar Se não está faltando Solda No processo De lixagem Também verifica Se não tem nenhum Furo de solda Tudo isso pra quê? Pra embarcação Sai Já daqui Logicamente Isso aqui é um padrão Gente A embarcação Já sai daqui Sem nada Sem nenhuma água Não adentrando Nenhuma água Lembrando que Até algumas embarcações Que engraçado Ficou ali Pega um pouco de chuva De vez em quando Antes de começar a pintar E também auxilia No processo visual No processo de você pegar Ó Verificar se tem Alguma água Alguma água Adentrando no seu Processo de solda Tá bom? Isso é um controle De qualidade De solda Tá bom? Pra ver se não está Logicamente Faltando nenhum ponto Solda Agora a gente tem Aquele outro processo De qualidade Que é o que vocês gostam Que é o teste Da embarcação E o que a gente faz lá? Aproveitar aqui Pra mostrar também Que o mesmo processo De qualidade Que a gente faz Pra verificar Vazamentos De solda Também é feito No tanque Que a gente fornece Um tanque de alumínio Tanque super resistente De chapa de 3mm Que passa por um processo Também De verificação Das suas soldas Porque aqui gente É muito importante Uma coisa É adentrar Pequenas quantidades De água no casco Outra coisa É vazar a gasolina Entendeu? Virar uma bomba Então É verificado Toda a solda Aqui É pressurizada Do tanque E passada espuma Igual aquela espuma Todinha Pra verificar Se não há Nenhum ponto De vazamento Tá bom? Então digamos Que também Fora o casco O escordões Que é de solda Também é verificado O tanque de alumínio Do seu barco Todo tanque É verificado Pra que não ocorra Nenhum problema De vazamento E depois de tudo isso Depois das embarcações Padrões Já ter sido Verificado O seu controle De qualidade Se não está Com nenhum problema De solda Nenhum problema De pintura Nada disso De flutuabilidade Logicamente Tem as outras Embarcações Que são testadas Por quê? Temos diferentes Arranjos Que podem ser utilizados Por exemplo Esse aqui é um barco De 8 metros Por 2,10 de largura Que eu fiz o review Tá com 100 HP E é um barco Que deste jeito Ele está leve Bem leve Temos um tanque na proa Temos uma distribuição De peso Diferente do convencional E logicamente É testado Quando a gente vai fazer o teste É verificado o quê? Ah Lucas É verificado Se entra água Na embarcação Não gente Isso aí já não Já não é problema Ela já foi Já foi passado Por esse teste De ver se entra água Mas só um adendo Já que as vezes O pessoal pode perguntar Lucas Se eu abro meu porão Que eu sempre faço isso Abrir o porão Para verificar se tem água Lucas Se tiver um dedinho D'água assim Tem problema? Não Porque a bomba de porão Quando tem um pouquinho D'água Ela não consegue jogar Para fora E você sabe E você sabe que a água Pode adentrar De diversas maneiras Na sua embarcação Chuva Na hora que você corta A onda Cai água para dentro Entendeu? Então não necessariamente Quando você abre Aqui a tampa Tiver um pouquinho D'água É porque está entrando Pelo cárcio Pode estar entrando De qualquer outro lado A água Tá bom? Pode ter derramado A água aqui para dentro E tudo derrama Vai para o porão E se tiver só um pouquinho D'água A bomba não joga Para fora Entendeu? Isso aí Antes que você abre o porão E veja um dedinho D'água Pensa em alguma coisa Tá? E aí Voltando aqui O teste É para verificar Por exemplo Velocidade da embarcação Porque nesse teste De qualidade A gente tem uma boa noção Se a hélice Da embarcação Está ideal Entendeu? Se é uma hélice ideal Lucas Por que não testa Nas canoas menores Nos barquinhos menores Porque Para ser bem sincero Não vai ter Um grande ganho Um grande ganho De consumo Um grande ganho De velocidade Nos barcos menores Você trocando Uma hélice De um 15 Por exemplo E tal E até mesmo A pessoa não faz Esse investimento Agora num barco maior Às vezes é muito interessante Saber a hélice Para ter noção Do consumo Para ter noção Da velocidade do barco Ter noção Da sua capacidade De manobra Entendeu? Por que acontece? Nosso barco A gente pega Tudo acelerado Gira tudo Para um lado Gira tudo Para o outro Nos testes Como vocês podem ver Para demonstrar Segurança Entendeu? Porque não adianta nada Você ter um barco Desse aqui Você está lá navegando Você inclina Um pouco o volante Em velocidade total O barco Parece que vai meter A lateral dentro da água Entendeu? Não E justamente A gente demonstra Isso para o cliente Para ele ter a segurança Da embarcação Saber como manusear Lembrando que O que eu estou falando Para vocês É um controle de qualidade Mais simples De maneira mais simples Mas logicamente Tudo é verificado Desde mesmo o gabarito Se o gabarito Está de maneira correta Se está tudo No local correto Na angulação correta Se o barco Não está tendo Nenhum problema Para evitar Qualquer problema De maneira De fabricação Entendeu? Para diminuir O máximo possível Entendeu? Não ser uma coisa Tipo assim Ah o barco Está com a altura Do motor errado O barco Está com a quilha Torta Entendeu? Então tipo assim Para sair Com menos Diferença Mesmo sendo Um barco personalizado Sair o mais parecido Possível Mesmo sendo personalizado Os barcos De uniformes Entendeu? Entendeu? E esse é o controle De qualidade Quando a gente vai testar Saber se o tanque Está funcionando certinho Se não está dando Entrada de ar no tanque Se todos os relógios Estão marcando De maneira correta Se a boy Está marcando De maneira correta Se a parte Do sistema elétrico Está tudo corretinho Se a capota Não tem nada De furo Para entrar água Se o estofamento Está de maneira Correta Entendeu? Então todo esse controle De qualidade É verificado Para a embarcação Sair Do jeito que a gente fala Sai na chave Não precisa nem Pôr gasolina Quando a gente vai testar Porque a gente mesmo Põe gasolina E só dá partida E ser feliz Entendeu? Então é todo esse controle De qualidade Que é feito Controle logicamente Como eu falei Controle da solda Que é Querendo ou não É simples Mas é o principal Não está entrando água Na embarcação E depois Para a gente ter Um melhor desempenho Possível Junto com a hélice Saber como ficou Por exemplo O motor na embarcação Vai que a pessoa Pega um bote desse E mete um 150 Eu sei o que Que vai acontecer Num barco desse Vai ficar risco? Vai! Mas eu não tenho 100% de certeza Como vai ficar A navegação Neste barco Por exemplo Que tem dois tanques Que pode estar Com uma alta capacidade E tudo Entendeu? Então para isso É feito o teste Para a gente afinar E ter de melhor Conjunto possível De embarcação Casco Motor Distribuição de peso Tudo certinho Para passar por quente Tá bom? Então esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês Falei um pouco aqui O que é esse controle De qualidade Que a gente faz Logicamente Como eu digo Para vocês Já temos os cascos Já temos padrões Já temos moldes Tudo isso Que como pode dizer Garantem a segurança Da embarcação Garantem a flutabilidade Garantem o controle De qualidade E logicamente Tem os controles De qualidade visual Temos a expressão De solda Temos a expressão Principal de tanque De solda Tudo isso É verificado Para não ter nenhum Problema Entendeu? Então esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês Manda o vídeo Para o seu amigo Se inscreve no canal Grande abraço Vá com mais sorte E vai titã